E aí, pessoal, beleza? Tô na One, e a gente vai tá aí com a gente na série da Last of Us Parte 2. Da onde a gente parou no episódio anterior, na minha burrice. Ih, o jogo viu a minha burrice? E me explicou, ó, tem que botar o corda aqui, ó. Tá vendo? Isso aí... Eu acho que é assim. E daí a gente vai lá de baixo, ó. Eu acho que é isso, né? É isso. Tava tentando fazer uma coisa nada a ver, né? Mas beleza. Deu certo. E é isso. Eu tava tentando achar um lugar que a corda desce pra gente ir de um lado pro outro, né? Balançando. Mas não era isso que era pra fazer. Também não era assim que era pra fazer. Né? Mas beleza. Tá difícil, hein? Essa corda aqui... Apanhei dessa corda. Mais, né? Ó, tem umas coisas brilhando ali já. Ah, ele vai subir, né? Foi. Beleza. Ainda bem que o jogo me ajudou. Porque não tava fácil, não. Digam aí se vocês... Opa! Colicionável. Shift. É um... Quase herói. Quase 100% herói. Digam aí se vocês estiverem gostando do vídeo. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios, né? E é isso. Agora a gente tem... Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. Nunca dá, né? Nunca dá. Tá sempre tudo lotado. E, Várzea. Vamos abrir isso aqui já. Ela podia ter aberto pelo outro lado, né? Essa porta aqui... Ó, precisa... Peraí. Organizando as coisas. Precisa... Banda... Bandagens? Bandagens não. É outro nome, né? Óbvio. Tem que digitar menos? Tá. Tem bastante telefone aqui. A gente dormindo no sofá. Mais um documento aí, ó. Se vocês quiserem dar uma lida. Opa, calma, calma. Ó, vou botar pra vocês lerem. Aqui. Dá uma pausa aí se quiser dar uma lida, né? Pelo jeito ali a história foi... Tá. Então tá. Era isso que tinha nesse lugar, né? É isso. Depois de apanhar tanto aqui... Eu demorei mais sempre pra achar aquilo ali do que pra... Ficar aqui em cima. Do que pra explorar aqui em cima. Beleza. Here we go. Aí agora a gente vai pro hospital, né? Finalmente. Eu nem lembro mais pra que lado que é. Então... Aqui era o... A gente tinha vindo aqui já, né? Já, já. Era daqui que foi que saíam os bichos, né? Clicker lá. Ali não tem nada. Aqui. A gente já explorou também. O lugar ali. Então tá. Ó. Interestadual 5. Acho que era pra cá. Sim. Vamos ver se o jogo fala pra gente. Mas é pra cá sim. A gente também já tinha olhado. A gente já quebrou os vidros ali até, né? Aí vamos seguir pro... Aquele lugar que eu já tava seguindo, na verdade. Só que eu voltei pra explorar aquilo que eu não tinha explorado ainda, né? Que era aqui mesmo, ó. Essa porta aqui a gente abriu, né? Aí dá pra subir aqui nessas... Ah, não, né? Não acredita ali. Ela não pulou o negócio inclinado, cara. Decepcionante. Beleza. A gente vai... Parece que tinha coisa brilhando. Vamos subindo por aqui. Até tinha dado um clipezinho, né? Mostrando os prédios ali. E esse lugar aqui a gente não explorou nada agora. Legal reflexo. Legal vídeo, né? Quebrando vídeo de lado aí sim. Tá. Dá pra subir aqui em cima. Dá pra fazer mais o quê? Tem aqui pra explorar. Explorar. Tá tudo vazio, hein? Tá lixoso. Parece control esse lugar aqui, né? Eu joguei um pouquinho de control e... Acabei não gostando muito. Por causa do... Do mapa. O mapa estragou tudo pra mim. Eu não quis continuar jogando. Foi até um jogo que eu... Primeiro jogo que eu comprei na Epic Games. Inclusive ele ficou de graça esses dias. Na Epic Games. Eu comprei porque eu achei que o jogo ia ser legal. E ele é um jogo legal, tá? Mas é que eu que não gostei por causa do mapa. Agora pra descer daqui, cara. Será que eu pulo ali? Eu vou me matar, né? Deu certo. Ele tá vivo ainda. Tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Bocada. Beleza. Vamos ver o que tem por aqui, então. Ela puxou a arma? Foi a impressão. Puxou. Ih, puxou a arma. Ih. Tá. Vamos ver, então. O que que tem aqui? Parece que tem bicho aqui. Ouvir uns barulhos meio suspeitos. Ahn... A caixa dá pra quebrar. Parece que é quebrável, né? Não é não, é não. O caminho óbvio é aqui, né? Tá. A gente pode entrar ali. Vamos, né? Vamos. Ela tá muito na correria. Isso quer dizer, né? Sinistro esse lugar. Ah, beleza. Ouvir uns barulhos por aqui. Fedido. Ah, esse lugar aqui, cara. Não tem nada aqui, né? Pra pegar, não. Tá. Ah, essa gaveta aqui. Não, não vai abrir, né? Essa porta foi da onde a gente veio. Nossa, já fiquei perdido, cara. Vamos aqui, então. Vai ter jumpscare aqui, não vai? Jumpscare. Oh. Hum. Fucking wolf. Search it right. Perfeito. Tá. Acho que aqui... Dá pra subir aqui. Não, né? Tá. Aqui não tem mais nada. Era só pra ver esse cara morto. Essa pessoa nem disse que era um homem ou uma mulher. David, jump scare. Mini jump scare, eu diria. Cadê o bicho? Jogo. Viu? Eu sabia que ia ter bicho. Ela começou a andar daquele jeito. Rapidão. Para. Cara, tô mortaço aqui. Ai, ai. Ô, cagaço, tá vindo. Muito item. Ai, ai, ai. Até ver se dá pra fazer alguma coisa de novo, porque a gente pegou alguns itens aqui. Tá, não. Beleza. Ai, ai. Poder trocar pra short, né? Tá meio... Ai, ai, ai. Aqui a gente tinha olhado também? E se? Tinha, né? Você veio? O cara tá aqui. É. Tá, vamos seguindo aqui, então. Vai sair alguém dentro desse armário? Não. Parece a curva da delegacia do Resident Evil 2, cara. Remake. Vai dizer que não parece. Tinha um cara aqui, ó. Um cara aqui. E aí tinha um pendurado aqui no teto. Parece, né? Isso aí que tinha uma salinha. Ó, a porta tá aqui no teto. Tá. O jogo tá fazendo teasers com a gente, né? Com essas pessoas tudo aqui. Errou, 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 errou. Nossa. Cara, esses bichos são muito sinistros. Nossa, agora que eu me lembrei que existia esses bichos. Eles são muito sinistros. Cara. Eles ficam se escondendo, cara. Cara, eu não vou nem importar em fazer stealth. É muito sinistro eu ficar fazendo stealth. Eu não gosto. Prefiro sair correndo que daí os bichos feiam em mim. É menos assustador. Quero até quebrar um vidro aqui. Para de se agachar. É muito sinistro, né? Corre. Para de fugir. É, ele corre. Cheguei, senhor. Ei. Errou. Cadê o outro? Vem. Tô esperando. Corre aí. Ferrou. Corre, 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 corre. Já sei o que eu vou fazer. Putz, mas agora eles se esconderam tudo. Cheguei. Senhores. Se junta vocês tudo de novo. Não, 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 não. Assim não. 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 É isso que eu queria. Errei tudo, cara. Nossa, ficou bizarro aqui. Putz, que raiva, cara. Não vai fugir, não. Tem mais. Eu vou revistar todos os cantos e matar todos vocês. Eu falei a mesma coisa, cara. Acabou? Beleza. É menos sinistro fazer assim, vai dizer que não. Vai dizer que vocês preferiam fazer stealth. Eu não. É muito sinistro. Vamos curar aqui. E se não, qualquer coisa pode dar uns insta-kill chato, né? Se bem que agora a gente tem aquele upgrade de que não é mais insta-kill, né? É muito bom. Eu odeio insta-kill. Odeio. Insta-kill é a próxima coisa que deviam tirar dos jogos, tipo os quick time events. Ela devia falar também. Ah, não tem mais nada nesse lugar aqui. Quando a gente achasse todos os itens, né? Se bem que não tem como pegar todos os itens do lugar, às vezes, né? Porque não sobra espaço no inventário. Então eu não ia mudar muita coisa. Porque eu sempre deixo item. Tinha que ter um jeito de ir. Tinha que ter o baú do Resident Evil. Não, não. Ia ser zoado, né? Não faz o estilo desse jogo. Tanta geladeira. Ah. Ah, eu não vou ficar olhando muito também. Talvez em todos os cantos. Vou pegar o máximo que der e ir embora daqui. É isso. Tinha que... Tinha que criar um vidro ali. Não era, não. Ó. Que massa, né? O barulho. Só deu barulho quando a gente abriu os... Quebrou os vidros. Muito massa. Vou dar uma exploradinha pelo menos, né? Não vou olhar tudo, mas... Ó. Mas vou olhar bastante coisinha até. Aqui é uma placa mãe, né? Fizendo certinho, ó. Slot das memórias. A placa de vídeo. O socket do processador. Aqueles negócios ali do lado, ó. De colocar o mouse, essas coisas tudo, né? Muito massa. Bastante explosivo aqui, hein? Que lugar era esse? Tinha olhado aqui. Acho que não. Tá. Tá, vamos... Vamos... Tem uma outra salinha lá. Antes de ir embora, eu quero olhar aquela sala só. Uma aqui, ó. Oh, cagaço. Parecia um vulto que tinha ali. Mas era o quebrado da parede, eu acho. Beleza. Lugar nojento, hein? Ah, não era nada, né? Vamos embora daqui. Lugar chato. Hum. O gráfico da água não tá tão legal, né? Aqui está o hospital. Não está muito longe. Beleza. Não gostei muito do gráfico da água, não. Tá. Pra descer não dá, né? Não. Ou... Eu acho que não dá pra descer, mas... Beleza. Já vem por aqui. Daí a gente... Aqui não dá pra subir mais. Daí aqui. Eu só pulei na... Sentiu essa? Sentiu essa? Ah, não. Ah, tem uma sala ali. Aqui não vai ter nada. Essa janela fechada, aqui também. Então tá, tem que voltar pra lá. O único caminho que eu vi, pelo menos. Ai, ai. Já vi, não que eu vou fazer stealth, né? Vocês estão vendo... Rapidamente de destino do stealth, né? Foi muito grosso. Me ferrei, me ferrei, me ferrei. Muito bicho. Não! O insta-kill continuou assim. O insta-kill que eu digo não é... Morrer em uma paulada só. O que eu quero dizer é... Não tem uma chance, sabe? Não sabe quando vai morrer, às vezes. Não é exatamente o insta-kill, na verdade, né? Ah, tá. Deu raiva, hein? Ó, chato vocês, hein? É um clicker. Agora eu fiquei com medo. Eu acho que eu vou morrer, hein? Vocês acham? Tá, tá. Parei de abracalhar. Parei. Prometo. Inteligência bestial e vão atacar de ângulos imprevisíveis. Tá bom. Molotov. Não sei, cara. Vou pegar a shotgun mesmo. Tá, vamos fazer um pouquinho stealth. Não sei, cara. Vamos ver. Como é que vai. É que se a gente... For no Go Horse, não dá muito certo. Isso é um clicker, né? Parecia. Os espiritadores... Eles têm mais cara de árvore, né? Então, mais grute. Que bem. Mas ela é lenta pra tirar essa short algumas vezes, cara. Meu Deus, ela. Purinha é muito bem-vinda. É difícil eles são rápidos? Não! 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 Aqui. Fui economia de munição. Deu certo. Ok. É hora de ir. Era aqui. Acho que era ali, cara. Tá, agora vamos dar uma olhada exploradinha. Que eu gastei um pouco de coisa, né? Ó. Morri, não acredito que eu morri duas vezes aqui. Nem era tão difícil. Tá. Vamos fazer um molotov, uma cura. Eu não vou usar cura porque a gente tem muita vida, né? Tem alguma coisa pra pegar por aqui. A planterna é piscando, é troll, cara. Tá. Ó. Não tem nada aqui, não. Ali. Eu pensei que isso aqui era um headset VR VR. Mas era um fone de ouvido só. Um headset. Pera. O lugar é esse? A gente veio daqui. Não sei. Foi, né? Foi. A gente não pegou a bala de short gun. Acho que a gente tava lotado de bala de short gun naquela hora. A gente veio aqui e morreu vergonhosamente. Então tá. Vamos. Vamos seguir lá pra onde tem que ir. Pula a porta lá. Já pegamos algumas munição, tá bom. As animações desse jogo são muito boas, né? Era por aqui? É, aqui, ó. Quer ver? Ela vai fechar rápido também. Ah, agora faz sentido, porque veio mais. Pega por mim! Seu gruto, desgraçado. Que agonia. Oh, bateu. Agora a gente joga. Ela bateu a cara muito ali, né? Essa escada ali nem tá... Foxy Arrow. Foxy Arrow? Nem tá... Game Design. Nem é por ali que é pra gente sair, né? Beleza, jogo. Ficou bem claro agora. Ah. Não sei se eu vou querer explorar muito aqui, não. Eu não gosto de água. Em jogo. Principalmente jogo de terror. Ou GTA. GTA também é chato, a água. Tem um bicho vindo atrás de mim, não, né? Que cagaço. Parecia que tinha um bicho atrás de mim, cara. Sério que é só isso que tem aqui? Isso aqui me lembrou uma parte de Zelda Twilight Princess. Twilight Princess, não sei. Nunca lembro como é que é o pronúncio. Uma parte que a gente joga com o lobo. Cara. Ela não sobe por aqui, né? Muito alto. Como é que... Como é que a gente vai ali? Aqui dá onde a gente veio. Ah, tem mais... Ah, tem um túnel ali, ó. Dá pra... Por onde que a gente chega ali. Hum... Tá estranho. O que o barulho de bicho não leu? Tem bastante garrafa. Será que... Cara... Aqui ela não passa? Ah, dá pra mergulhar também? Tem isso. Dá umas mergulhadas pra ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Mas eu acho que não. Eu vou subir aqui de volta porque é o único caminho que tem... Parece que dá pra fazer alguma coisa, né? Opa. Ah. Fechado. Nem tinha visto essa porta. Pô, daí eu fico tonto, jogo. Aqui em direção que eu me joguei. Aqui não vai dar pra gente voltar, né? Não. É uma parede invisível. Tecnicamente é a água, né? Que tá... Mas não. É uma parede invisível. Ah. Era aqui? Acho que era, hein? Ah. Tá. Tem umas coisas explosivas aqui. Ah, é isso que o jogo deu a tábua? Por isso, jumpscare. Ela ficou com muita raiva que nem eu, cara. É muito bom as reações. Cagaço. Esse jumpscare eu não lembrava, não esperava o que acontecia. Ai, ai. Não, não era só pra isso que eu vim aqui, né? É sério que o jogo... De vez eu vim aqui. Pra levar um jumpscare. E só isso? Não é sério isso, né? Não, né? Também é pra mostrar pra gente que vai começar a sair bicho desses casulos. Eu acho que tem isso também. Mas... O jogo... Só isso? Sério? Não acredito, cara. Vou até ver se dá pra... Não dá pra fazer nada. Nunca, né? Nunca. Ô, droga. Tá bom. A ver se tem algum lugar subterrâneo. Subaquático. Pra ir. Parece que era feito pra gente passar por além, né? Ah, esses barulhos. Tá muito confuso esse lugar. Aqui não dá pra passar também? Não. Coisa nojenta nadar nesse lugar aqui. Ah, cara. Tem que pensar. Será que tem alguma corda pra botar ali? Alguma coisa pra... Jogar ali. Tá zoado isso aí, hein? O jogo me ajuda. Cadê a dica? Cadê a dica? Ali é onde tinha aquele negócio que a gente foi, que não era nada. Será que ali não tinha nada mesmo? Será que era só aquilo? Para. Confuso, né? Pera, dá pra subir aqui, hein? Dá pra subir aqui. Mas não ficou claro, né? Que dava pra subir aqui. Mas beleza. Não creio que dava pra subir aqui, cara. Eu já imaginei que era pra ir nesse cano, né? Mas não parecia que dava pra subir ali. Não ficou claro. O jogo não deixou claro. Beleza. Pior que eu lembro que tem várias partezinhas assim que é meio frustrante desse jogo. Parece que não tomaram muito cuidado pra fazer. Tem uma... É com a Abby. Que eu lembro muito bem. Eu vou... Quando eu chegar lá, eu vou falar pra vocês. Que é muito irritante. Pense que tinha alguém aqui, cara. Eu vi um passo. Eu passo da própria ele, eu acho. Por favor. Por favor. Lugar lixo. Nem ela sabe onde é que tá. Meu Deus, velho. E pra lá. Dá pra quebrar essa juradeira. Beleza, né? Vamos subir pela escada direita. Ah, não dá. Tá assim, ó. Vamos subir pela escada direita. Ah, tem que dar pra quebrar esse vidro aqui. É um vidro mal diferente. Tem que dar pra quebrar a cara. Sem graça. Tá bom. Vamos embora daqui. Lugar. Você está aqui? E o hospital está lá. Eu cortei o parque. Atravessar o parque. O que tem aqui? Clint's. Hambúrguers. E tem essa floresta aqui, né? E... Dá pra ver um fogo ali já? Mas a gente continua no próximo episódio. Digam se vocês gostaram. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se quiser ver o que vai acontecer aqui nessa floresta. Adiós. Adiós. Sarah. ratta. Obrigado.